Olá, seja bem-vindo a mais um Farol Global, transmitido diretamente aqui dos Estados Unidos, onde acompanhamos a situação dos mercados internacionais e sempre olhamos também para o Brasil, do ponto de vista do investidor estrangeiro, para que você entenda o que ele está enxergando em relação ao nosso país. Bem, hoje nós tivemos um dia mais neutro, o mercado até demonstrou alguma volatilidade no intraday, mas agora, gravo isso às 13h15 da tarde, aqui no horário de Nova York, nós temos uma queda de 0,55% depois de trabalhar a maior parte do dia perto da estabilidade. A China apresentou aí algumas declarações que sugerem ainda uma distância para se encontrar algum acordo comercial e o mercado, obviamente, não gosta disso. E isso afeta especialmente os emergentes. O EEM, o ETF de emergentes, apresenta aí uma queda de 1,8%, inclusive perdendo um fundo anterior, sugerindo a manutenção de uma tendência de baixa. Tem um próximo fundo mais forte, apenas a 38 dólares aqui, esse ETF de emergentes, o EEM, que seria um próximo objetivo, ou seja, tem aí uma distância até esse fundo por volta de 5%. O Brasil segue a mesma atuada, ou até apresenta um movimento mais negativo nos últimos dias, perdendo um suporte já desde o 39, a gente avisava da perder suporte, e buscando um próximo suporte aí que está bem próximo em 36,24 dólares. O movimento é produzido principalmente pela variação do dólar, que rompendo ontem, melhor colocando, a resistência dos 4 reais, abre espaço para uma alta mais forte, trabalhando é 4,10 no momento, indo em busca do topo anterior na faixa de 4,21. O que está acontecendo no Brasil é a união de dois fatores negativos, tanto a situação externa, com o travamento das negociações com a China, e a expectativa de uma desaceleração da economia global, quanto a situação interna, onde nós temos o aumento do conflito político entre o executivo e o legislativo, e o legislativo sugerindo travar pautas importantes para o governo, como a reforma administrativa. Nós temos aí o pior dos mundos, pelos dois fatores, trabalhando negativamente contra os preços das ações, e positivamente para valorizar o dólar em relação ao real. Se vocês lembram, acho que em uma das primeiras apresentações do ano, nós falamos aqui que uma das grandes questões em relação ao governo Bolsonaro seria como funcionaria essa relação com o Congresso, já que se trabalhou a construção de conversas com bancadas temáticas e não necessariamente com partidos específicos, naquela ocupação de ministérios, cargos, verbas, tomar lá da cá e assim por diante. Isso era uma grande questão, e tem se demonstrado aí ser um problema para a aprovação de reformas, além de outras questões mais complexas a serem apresentadas aqui, como a própria natureza disruptiva do governo Bolsonaro desde as eleições, um governo que foi eleito para fazer mudanças mais profundas, o brasileiro cansado das práticas de corrupção, das práticas políticas mais nefastas, e ao mesmo tempo depender aí de um sistema que ainda opera diante dessa lógica. E exatamente essa contradição está produzindo um engessamento que fica difícil imaginar uma solução de curtíssimo prazo, apesar de um aspecto positivo, parece que há muita vontade e muita conscientização por parte dos congressistas em relação à necessidade urgente da reforma da Previdência. Então, esse é um aspecto positivo que ficou um pouco mais claro hoje. Enfim, vamos continuar acompanhando o cenário, mas por enquanto não vejo uma mudança de curto prazo, a não ser o aumento até da volatilidade, tanto externamente quanto internamente, falando aqui internamente do Brasil. É isso, pessoal. Um ótimo final de semana a todos e nos vemos na semana que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.